Better watch what you're doin' Cause I ain't gonna stop when I'm movin' I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl, I like it Seu olhar é o longe que arde E aí, eu sou K2 Drauzzi, seja bem-vindo ao meu canal de desenhos E hoje eu tô trazendo uma collab Que eu fui convidado, né, pra participar E vai ser a collab dos protagonistas E vai estar o link na descrição, passa no canal de cada um E eu fiquei com o Nights, particularmente Acho meu personagem favorito E eu gostei bastante de desenhar o Nights E confere lá os outros desenhos também Que os outros desenhos tão incríveis Mas é isso, então se gostar deixa o like E ajuda compartilhando E se veio pelo meu canal por outra pessoa Comenta aí qual canal que você veio Reflete o meu desejo Em melhora neve eu encontro o seu sorriso Tão lindo em meus sonhos Está presente a falta de cinto Os momentos que passaram Comentro no seu olhar Onde que arde E invade o meu ser É o que iluminam É o que ilumina o meu amanhecer Música Oh, yeah Mas será que você sente Esse frio que chega quando eu não Tenho você aqui presente Oh, yeah Traga as cores do arco-íris De novo com você Nas lembranças que eu puder te ver Ontem meu coração você aqueceu Mas a hora que estou sem No meio da floresta um menino abandonado Natsu, é por um dragão foi encontrado Ensinado e adotado, por ele foi criado De nome Igneu, o dragão era chamado Até que certo dia ele desapareceu E ele ainda não entende porque isso aconteceu E por quê? Mas ele tem esperança de vê-lo novamente Quem acredita alcança Seguindo seu caminho, ele entrou pro Firetail Encontrou gato com asas, rap seu parceiro Com o passar do tempo se tornou um grande mago E como todos eles, o magro do passado Valente e persistente, não sabe perder Explode toda sua fúria pra poder vencer Contra um mago mais forte foi aprovado no seu teste E deseja se tornar um mago da classe S Esse é o guerreiro, o poder vermelho O mago do fogo da guilda Firetail Aumenta o seu poder através da emoção Natsu, Natsu, o filho do dragão Esse é o guerreiro, o poder vermelho O mago do fogo da guilda Firetail Aumenta o seu poder através da emoção Natsu, Natsu, o filho do dragão No ombro direito, a marca vermelha Da guilda Firetail, onde nascem várias lendas Rumões de dragão para respirar o ar E também de fogo pode se alimentar Escamas de dragão para dissolver as chamas Com punhos e garras, protege a quem ama Corpo transformado em partes de dragão Magia ancestral, mestre da destruição Assim ele é formado, esse é seu legado O mago do fogo, um guerreiro incomparável Mesmo que vá lutar, em plena desvantagem Não faz como covardes, luta com coragem Não se entrega nunca, luta até a morte Sonha com um dia em que será o mais forte Sua alma em chamas, desperta o poder E faz dentro dele o dragão enfurecer Esse é o guerreiro, o poder vermelho O mago do fogo, da guilda Firetail Aumenta o seu poder, atravessa emoções Natsu, o filho do dragão Esse é o guerreiro, o poder vermelho O mago do fogo, da guilda Firetail Aumenta o seu poder, atravessa emoções Natsu, o filho do dragão Natsu, o filho do dragão Esse é o guerreiro, o poder vermelho O mago do fogo, da guilda Firetail Aumenta o seu poder, atravessa emoções Natsu, o filho do dragão Esse é o guerreiro, o poder vermelho O mago do fogo, da guilda Firetail Aumenta o seu poder, atravessa emoções Natsu, o filho do dragão Rap do Fairy Tank Lute com o coração, não desista da caminhada Amigos unidos dão força na jornada Nunca se dá por vencido, aqui é tudo ou nada Uma família unida por força, cauda de fada Magos corajosos que não contam com a sorte Poderosos pra mudar o destino e a morte Superar os desafios é o lema de uma vida Confiando plenamente nos membros de sua guilda Bem-vindos ao mundo mágico, senhoras e senhores Conheçam Magnolia no reino de Fiore Terra de muitos combates, aventura e ação E uma guilda sempre unida que luta com o coração Fairy Tail, o lar de magos sem igual Como Lucy Heart, filha com poder celestial Chaves mágicas pra trazer através de símbolos De outra dimensão, criaturas do Cygnus Leve como a neve, frio como o gelo Ice make e fica impossível de detê-lo Grey entra na luta, de repente não avisa Sem nem mesmo perceber, ele já tirou a camisa Muitas armaduras pela força, ela canha Herz é implacável, alcunha de titânia Escondido perante um caráter rigoroso Ela também é dona de um coração bondoso Inmigo vira amigo numa troca de papel Assim como foi com Júvia e também com Gagiel Pelo poder da chuva pra batalha Me entrego combatendo ao lado do Dragon Slayer de ferro A coragem ardente de quem nunca sucumbiu A salamandra incandescente, Natsu Dragnil Reencontrar seu pai é fonte de motivação Conheça todo o poder que vem do fogo de dragão Queime protegendo o ser como uma... Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri